O que é isso? O único que pegamos e tinha que ser um gago. Vamos ficar aqui a noite toda. Deixe que ele fale, tudo bem. O Garcés tem razão. Vai nos contar tudo, não vai? Mas para ter certeza disso, trouxemos umas coisinhas. Coisas que aprendemos por aí. A princípio, não vou confiar em você. Mas quando acabar de usar isto, você me dirá umas verdades. E quando eu usar isto, já vamos ter uma relação, como posso dizer, mais estreita. Como de irmãos. Bem, você vai ver. E quando chegarmos a isto, acreditarei em tudo o que disseram. Eu quero te propor uma coisa. Se contar a Tetris, sem gaguejar, pode ir. Não olhe para ele. Olhe para mim. Acima de mim não há ninguém. Garcés? Sim, meu capitão. Se eu disser para este infeliz sair, alguém vai me contradizer? Ninguém, meu capitão. Ele pode ir. E eu só... Até três. Tchau. 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 Tchau.